E aí pessoal, tudo bem? Então, olha aqui, mais uma informação sobre matemática que vem se discutindo cada vez mais, principalmente nesse período pós-pandêmico, que infelizmente há um apagão de mão de obra. E muitos empresários ainda não entenderam que existem estratégias muito claras e objetivas para recuperar isso. Primeiro, oferecer salários dignos e uma estrutura adequada de trabalho. E em segundo lugar, o que é tão importante quanto o salário, é você dar treinamento continuado. E tirar o escorpião da mão, até mesmo porque a gente precisa entender que um profissional com 5, 10, 15 anos de experiência no mercado, ele pode proporcionar para você um valor agregado, ou seja, um ganho exponencial que muitas vezes um jovem, alguém que está entrando no mercado agora, não tem a capacidade. E aí muitas vezes quer colocar uma pasteurização em relação aos valores oferecidos. Ou seja, um bartender que está começando agora vai receber o mesmo valor de um profissional que já trabalha há 10, 15 anos. O que na verdade não faz sentido nenhum. Como por exemplo, aqui mesmo em Fortaleza, você tem estabelecimentos onde o bar fatura quase meio milhão e o salário do bartender não chega a 5 mil reais. Será que isso se encaixa? Será que esse profissional não merece um valor adequado ou uma comissão digna referente ao que ele ganha? Então acho que o empresariado precisa urgentemente se questionar e abrir a mente em relação a isso. Plano de carreira, minha gente, é valor, estrutura e principalmente suporte contínuo de capacitação e treinamento. Aí sempre vai ter aquele empresário, enfim, aquele empreendedor que vai ter aquela visão. Ah, mas se eu treinar, ele vai embora. Sim, ele pode ir embora, mas se você não treinar, ele não vai conseguir ter os recursos necessários para oferecer a melhor venda, oferecer o melhor trabalho, oferecer a melhor estrutura. Como é que você pode resolver isso também? Fazendo contratos, oferecendo salários dignos, estimulando ele a se comprometer com a empresa, mas com verdades, com objetividade e não com falácias que infelizmente acontecem muito no nosso setor, onde se promete muito e se entrega pouco. Se continuar assim, nenhum profissional vai querer continuar trabalhando na área de bar e o apagão só vai aumentar cada vez mais.